O Ministério Público de São Paulo firmou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta com as Locadoras de Veículos, Localiza, Movida e Unidas, onde torna-se obrigatório a disponibilização de veículos adaptados para pessoas com deficiências ou a possibilidade de acrescentar o motorista ao pacote de locação sem custo adicional. Segundo o termo, o veículo deve conter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. O inquérito sobre a falta de veículos destinados a pessoas com deficiência nas locadoras transita no Ministério Público desde 2019. A Localiza foi a primeira empresa a assinar o TAC, prevendo manter um carro adaptado a cada 20 veículos da frota. A Movida e a Unidas não manifestaram interesse em assinar o termo, fazendo o Ministério Público de São Paulo ajuizar a ação que foi julgada procedente em todas as instâncias do Tribunal de Justiça de São Paulo. As locadoras recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, mas durante o processo a Localiza anexou a Unidas, que mudou a conduta e passou a manifestar interesse no termo, se comprometendo ainda a pagar a multa diária de mais de R$ 900 mil pelo descumprimento das obrigações constantes no documento. E em audiência de conciliação realizada em novembro deste ano, no gabinete do ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, a Movida também decidiu integrar o acordo, comprometendo-se com o pagamento de R$ 100 mil por danos morais e multas referentes ao processo ajuizado. Vanessa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Vanessa Oliveira, para a Rede Todo Dia.